De acordo com a Polícia Civil, este grande galpão, que é monitorado por câmeras de segurança, era utilizado para embalar o sabão em pó falsificado. A suspeita é de que a quadrilha utilizava um produto bem mais barato para colocar em embalagens de uma marca famosa e mais cara. A partir de informação anônima dada por alguém da comunidade, nós iniciamos uma investigação e ainda em fase preliminar, já representei pelo mandado de busca e apreensão, que tão logo definido a gente desencadeou a operação hoje. E sim, a informação é de que estavam trabalhando somente à noite, o que levantou mais suspeitas ainda. O galpão foi alugado por 8 mil reais por mês e estava em atividade há três meses. Nenhum suspeito foi preso. A polícia ainda não sabe quantas pessoas participavam do esquema, mas pela estrutura aqui do ambiente, acredita-se que sejam pelo menos 10. Tudo era feito para não levantar suspeitas. A embalagem é idêntica à original e até a conferência do peso era feita, caixa por caixa. É uma equipe bastante organizada, com etiqueta de prazo de validade, com balança, com caixas muito perfeitas imitando a marca original. Tudo nos leva a crer que esse produto estava sendo comercializado em pequenas mercearias da nossa região. As cinco toneladas de sabão foram levadas para o pátio da Polícia Civil. Até que a justiça decida se será destruído ou se será doada a alguma entidade filantrópica. Os envolvidos no esquema podem responder por vários crimes. Com certeza o crime contra a propriedade de marca, outro crime contra o consumidor em relação à característica do produto, não é aquela informada na caixa. Também crime contra a saúde pública pode estar caracterizado. Com certeza, haja vista que seria impossível a emissão de notas fiscais pela produção desse produto, é bem evidente que haja também crime tributário de sonegação. E tudo leva a crer que no conjunto haja uma associação criminosa, porque tudo demonstra que uma organização, algo que uma pessoa ou duas não seria capaz de desenvolver. No dia 14 de fevereiro, a polícia apreendeu 300 toneladas de sabão em dois galpões, nas cidades de Divinópolis e São Gonçalo do Pará. Quando os investigadores chegaram, as máquinas ainda estavam ligadas, mas os funcionários já tinham fugido. No início desta semana, a investigação da Polícia Civil identificou 16 supermercados, atacarejos e centros de distribuição envolvidos no esquema fraudulento de compra e venda de sabão em pó falsificado. A polícia apura se a ação em Lagoa da Prata tem relação com os outros grupos já identificados. Muito parecido, muito parecido com outros casos aqui da região.